Quando governou São Paulo, José Serra herdou algumas grandes obras, dessas que começam em um mandato e terminam em outro. O Tucano tinha o controle de orçamentos bilionários. Um dos mais expressivos era o do Rodoanel, um conjunto viário planejado para circular São Paulo e região metropolitana, justificando o Anel no nome da coisa. Um dos lotes da obra caiu na mão da Odebrecht, que teria honrado a tradição de molhar a mão da elite política encarregada de conduzir a construção. Serra teria recebido propinas substanciais entre os anos de 2006 e 2007. Este é um governo de caráter. Uma década depois, quando as delações premiadas empoderaram executivos de dedo duro, Serra finalmente foi denunciado. Aconteceu em abril de 2017. O senador José Serra foi citado por sete ex-executivos da Odebrecht. Segundo os delatores, Serra pediu uma porcentagem do total do contrato estabelecido com a construtora. Quando disseram assim que era o José Serra, a pessoa disse, disseram assim que o José Serra que forderava a parte de regalação. Logo que assumiu o governo de São Paulo em 2007, José Serra revisou todos os contratos. Foi aí que, de acordo com a delação premiada, ele pediu para o Odebrecht uma porcentagem do valor das obras do Rodoanel. O tempo passou e chegou a agosto de 2018, quando ficou parecendo que Serra jamais precisaria se preocupar com esse assunto novamente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes atribuídos à Serra, cometidos até 2010, já estavam prescritos. Relator do inquérito, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que os supostos fatos ocorridos antes de 2010 prescreveram por causa dos 70 anos do parlamentar. Parecia que a história estava liquidada, mas não. Na manhã de 3 de julho de 2020, oito mandados de busca e apreensão eram cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Um dos endereços visitados foi, inclusive, a residência do hoje senador José Serra. Informação, agora confirmada, de que uma dessas viaturas estava indo para o bairro do Alto de Pinheiros, onde mora o ex-governador de São Paulo, José Serra. A notícia foi recebida com espanto, porque, como você já viu, o caso tinha sido dado por encerrado. Então há aí, quer dizer, uma dúvida sobre como, qual foi a brecha para você conseguir fazer uma operação sobre algo que, aparentemente, estava morto e enterrado. Dizem agora sobre lavagem de dinheiro, que seria transnacional, então que seria algo com um prazo de prescrição maior, seria um outro crime, então, portanto, não estaria prescrito. Alguma explicação jurídica vai ter para essa busca e apreensão. Simplificando a denúncia, o que se conclui é que, para poder fazer a sua parte na obra do Rodonel, a Odebrecht precisava repassar uma parte do lucro para o grupo político de José Serra. Só que o esquema não é tão simples. Uma série de operações são necessárias para fazer o dinheiro parecer limpo. Uma figura importante para essa tarefa seria Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado muitas vezes como operador financeiro do PSDB. Outra figura importante seria Verônica Serra, a filha do hoje senador José Serra. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal explica que os dois realizaram numerosas transferências para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta offshore controlada, de maneira oculta, por Verônica Serra até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle. A denúncia não explica com exatidão que caminho esse dinheiro fez até chegar a tal conta oculta na Suíça. O que se sabe é que o dinheiro saiu da Dersa, sigla para Desenvolvimento Rodoviário S.A. A Dersa é controlada pelo governo do estado de São Paulo. Foi fundada em 1969 para realizar um plano ambicioso, construir uma nova estrada ligando São Paulo à Baixada Santista. Em 1976, foi inaugurada a Rodovia dos Imigrantes. Aí, dois anos depois, a Dersa entregou a Rodovia dos Bandeirantes, ligando São Paulo a Campinas. Nos anos e décadas que se seguiram, boa parte da malha viária do estado de São Paulo foi passada para o controle da Dersa. Em 1998, começou a sair do papel o projeto do Rodoanel. Um dos lotes desse projeto caiu na mão da Odebrecht, como avisa aqui esse vídeo institucional. A essas alturas, os mecanismos para fiscalizar obras públicas, por mais falhos que fossem, já tinham melhorado muito em relação aos anos 70. E isso foi um problema para a Dersa. A história pode, inclusive, ficar meio macabra. É que um dos diretores da Dersa, no longo período de construção do Rodoanel, foi o engenheiro Manfred Albert von Richthofen, o pai de Susanne von Richthofen. O Ministério Público teria descoberto que Manfred tinha contas na Suíça com valores em euros absolutamente incompatíveis com o salário que ele ganhava em reais no Brasil. Essa é uma das histórias que estão contadas nesse livro aqui do jornalista Ulisses Campbell. Numa entrevista ao UOL, o Ulisses explicou. Ele, referindo-se a Manfred, era diretor de engenharia da Dersa, administrada pelo governo estadual de São Paulo. Na época da morte, era responsável pela construção do primeiro segmento do Rodoanel, que foi inaugurado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. No palanque da entrega estavam também Geraldo Alckmin e ele. Mais tarde, em investigações da Lava Jato, foi descoberto que a diretoria de engenharia da Dersa era a base de um propinoduto de 40 milhões de reais vindos de empreiteiras ligadas ao Rodoanel. O dinheiro, segundo o Ministério Público, abastecia o Caixa 2 do PSDB. Hoje a gente sabe que abastecia contas pessoais também. Dois anos depois de matar os pais, Suzane passou a ser investigada pelo Ministério Público por causa de duas contas supostamente abertas em seu nome e no de sua mãe num banco suíço. O Ministério Público suspeitava que o dinheiro transferido para o exterior teria sido desviado do Rodoanel. Os fatos de Manfred e Marísia terem um padrão de vida muito elevado e Suzane ter desistido facilmente da herança milionária deixada pelos pais antes de a justiça proibí-la de ter acesso a ela alimentavam a suspeita. A conclusão do Rodoanel foi adiada diversas vezes. É de perder a conta. Atualmente está prevista para o ano de 2022, mas não se sabe se haverá um novo atraso. Sabe-se, isso sim, que a obra não será inaugurada pela mesma Dersa que a iniciou. Agora a Dersa, por exemplo, que foi alvo também de muitas investigações e denúncias, vai ser privatizada. Vai ser privatizada. Vai mudar de nome? A verdade ela será extinta, não é nem privatizada. E assim foi feito. A Dersa sumiu do mapa, mas as empreiteiras que atuaram nas obras do Rodoanel nunca perderam espaço nos contratos com o governo de São Paulo. Na prática, extinguir a Dersa é apagar os rastros de décadas de corrupção. No discurso, extinguir a Dersa é o estado enxuto, é a austeridade, é acelerar São Paulo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Lucas, acompanhado da Jéssica, que ganha do Lucas a mensagem que segue. Diz ele, Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau!